Olá pessoal, Rafael Campos, eu sou empreendedor e eu gostaria de deixar uma mensagem aqui pra vocês que é uma mensagem da Michelle Obama que diz assim não é o tanto de dinheiro que você ganha, mas sim a diferença que você faz na vida das pessoas e inclusive eu utilizo ela no meu rodapé de e-mail, pra todas as pessoas que eu envio e-mail ela vai com o rodapé lá e deixou em amarelo ainda e por que que, a partir do momento que eu escutei, eu ouvi essa mensagem e falei assim não, isso aí faz parte do meu projeto de vida, do meu propósito de vida e dois dias atrás eu recebi uma mensagem de uma pessoa que me inspirou que faz a fazer esse vídeo agora, nesse momento que faz a continuar, porque tem aquelas vozinhas que falam assim não, 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 você não consegue, é difícil, é impossível então gente, eu deixo essa mensagem pra você e que seu dia seja abençoado e seja mais feliz abraço, tchau, tchau